Ela tem 29 anos, já é mãe, mas ainda é chamada de bebê, bebê de profeta. Louise Brown, que agora tem outro sobrenome, senhora Mullender. Ela esteve no Brasil esta semana para comemorar os 30 anos da técnica de fertilização in vitro, fora do útero. E uma convidada muito especial foi recebê-la em São Paulo. O primeiro bebê de profeta poderá nascer a qualquer momento. Conte sua história, pois sua memória pode um dia se apagar. Este é um encontro de duas jovens que revolucionaram a medicina reprodutiva. A Ana Paula é uma fofa que eu amo de paixão. Sou formada em nutrição, pós-graduação e faço em negócios. Adoro cozinhar. Louise Brown, agora senhora Mullender, veio ao Brasil com toda a família. Marido Wesley, a mãe Leslie Brown e um baixinho meio acanhado. O filho Cameron, de 10 meses, concebido à moda tradicional. É maravilhoso, é brilhante, comemora Louise. Não posso imaginar a minha vida sem ele agora. A concepção in vitro da inglesa Louise Brown, 30 anos atrás, foi um marco na história da medicina e um dos maiores feitos da humanidade. O primeiro bebê de profeta do mundo foi resultado de uma década de pesquisa, depois de muitas tentativas frustradas. A inglesa Louise e a paranense Ana Paula foram concebidas fora do corpo da mãe. Na fertilização in vitro, os óvulos espermatozoides dos pais são fecundados em laboratório. Depois o embrião é implantado no útero da mãe. Nós saímos de uma chance de menos de 2% por tentativa, que foi o caso da Louise. E hoje nós temos um índice de sucesso de 55%, de uma forma bastante eficaz. Hoje são mais de 3 milhões de bebês de profeta em todo o mundo. O primeiro bebê de profeta do Brasil nasceu com 3,350 gramas e 50 centímetros. Minha mãe nunca escondeu nada de mim. Foi sempre tratado tudo com muita naturalidade dentro da minha casa. Mas na época, há 23 anos, o bebê de profeta ainda era motivo de espanto. Em São José dos Pinhais, as pessoas faziam fila no hospital para ver Ana Paula. Batiam no vidro e perguntavam para a enfermeira, moça, moça, nós íamos ver o bebezinho que nasceu no vidro. Imaginavam que o bebê nascia em compota. A Ana Proveto era assim que me chamavam às vezes. Os amigos dos meus irmãos perguntavam para eles se eu tinha anteninha, se eu era verde ou se alguma coisa desse tipo. A medicina reprodutiva evoluiu bastante nas últimas 3 décadas. Hoje, é possível congelar óvulos e escolher embriões com menos chances de desenvolver doenças genéticas. O futuro, para mim, eu acho que é nós transferirmos um embrião único. Porque um dos grandes problemas da fertilização in vitro é a gestação múltipla. Mas a próxima revolução, dizem os cientistas, será produzir espermatozoides e óvulos a partir de células-tronco. Você pensa em ter filho? Penso, com certeza. Penso. Não para já. Quando ela era pequena, ela dizia, mãe, agora eu sou o bebê de Proveto. E quando eu crescer, eu vou ser o quê? Eu sou história, eu faço parte da história e isso nunca vai mudar. Luiz concorda. Em situações como essa, ela diz, eu me dou conta de quanta esperança eu trouxe a milhares de pessoas. Acho que foi para isso que eu vim mesmo.